Continuamos aqui nos preparativos onde neste final de semana acontece o Campeonato Municipal de Karatê e a galera toda está ali se preparando, se aquecendo, os preparativos para esse grande campeonato que é muito importante para esses atletas. E aí a gente pode notar que nesse instante estão nos aquecimentos, a gente pode olhar na direita, os pais também vêm participar dos aquecimentos, a preocupação também, o professor está lá no final, nesse momento fazendo os seus aquecimentos. Nós iremos conversar com os alunos para ver como estão os preparativos para este final de semana no Campeonato Municipal de Karatê. Nós estamos todos numa grande expectativa, porque é um evento muito esperado por todos, principalmente os nossos atletas. Então é um evento que envolve toda uma família, desde o atleta até os pais. Desde já eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui podendo me expressar com relação a Copa que a gente vai ter agora nesse próximo final de semana, no dia 24, a Copa Marlena Weble. Será um grande evento onde a gente vai estar aí com uma média de 150 atletas competindo. Então desde já eu quero convidar toda a população de Sapezal para estar presente e prestigiar esse evento. Será muito gratificante para o nosso Karatê de Sapezal. Ezo, como é que estão os preparativos? Como é que está você para esse campeonato? Um pouco ansioso, porque tipo, se eu ganhar o troféu eu vou ficar feliz. Feliz, né? Está treinando bastante? Bastante mesmo. Quantas vezes você treina por semana aqui? Três vezes. Forçado, bastante forçado? Bastante. Então você está apto a participar do campeonato? Sim, estou bem apto. Então, que dia que vai ser? Vai ser sábado. Então, vamos buscar a medalha? Sim. Beleza. Aqui com a Nádia. Nádia, e aí como está? Tudo bem? Tudo tranquila? Eu sou Nádia e tenho sete anos. Eu estou pronta para esse campeonato. Que começa sábado, né? E aí, está treinando bastante? Sim. O professor dá muita instrução para vocês ou não? Muita. É cansativo ou não? É um pouco cansativo. Mas agora vai em busca de que agora, sábado? Troféu e várias vitórias. Conta para a gente, quantos anos você tem, Felipe? Sete. Sete anos. Está pronto para a disputa? Sim. O que o professor pediu para você? Não lembro mais. Não lembra mais, né? Não. Mas é para lutar, né? Sim. Você está treinando bastante? Sim. Quantos anos você tem? Sete. Sete anos de idade. Será que consegue trazer uma medalha ou não? Sim. Vai buscar uma medalha? Sim. E troféu ou não? Talvez. É? Será que dá de buscar uma medalha? Sim. Faz uma apresentação aí para mim. Cadê a apresentação? Como é que você vai ser lá no CACA? Como é? Faz aí. É isso aí.